Também pode atrapalhar essa evolução do ser humano nessa busca, porque a gente vê que existe muita gente que são aficionadas ali na religião, né? Eu não sei se por excesso de fé ou até por ego mesmo, né? Às vezes por controle, meu irmão. Às vezes é por controle, porque imagina assim, ó. Tu fala abertamente para todo mundo, e esse dia vai chegar, que tudo está certo e que ninguém tem a palavra final. Imagina o caos que isso gera. Imagina quanto desequilíbrio financeiro ocorre em muitos lugares. Porque a fé é um comércio. É um comércio. Não deveria ser, mas a fé torna-se um comércio. E no instante que eu tenho que assumir que a Umbanda, que o Candomblé, que a Quimbanda, que o Xamanismo, que o Catolicismo, que o Luteranismo, que toda a linha, tudo que a gente pensa está certo, né? E aí, que confusão vira assim. Então muitas pessoas perdem o poder. E no perder o poder, é melhor tu ir contra. Então a fé, e aí tu começa a colocar crenças, por exemplo, se nós pegarmos a história, né? E isso eu tenho reforçado nas minhas últimas lives, porque é um fato histórico que ocorreu. O Cristianismo, ele surge com Jesus, né? Um pouco antes do marco zero da nossa... Da nossa... Dos dois mil... Do novo calendário, né? Do novo calendário temporal, né? É... Então, um pouco antes vem Jesus. Jesus vem e traz o ensinamento completamente contrário ao que se dizia. Deus punitivo, Jesus diz que Deus é amoroso. Que Deus castiga, Jesus diz que Deus perdoa. Então ele vem com a nova filosofia, que é a filosofia do amor. Ou seja, deixando o soldado e entrando com a justiça divina, com o amor, né? E isso perdura até por volta do ano 350 e poucos da nossa era. Se não me engano, 352. Em um dos concílios. Aonde o movimento das crenças atuais estão perdendo força. O cristianismo está aumentando. Cristianismo falando de Jesus. E eles montam uma nova religião, um novo segmento. Aonde precisa ter o domínio de novo. Cria-se a igreja apostólica, católica apostólica romana. Igreja, congregação, né? Católica, de... Em função da fé. Apostólica, por ser baseada em cima de Pedro, né? O apóstolo Pedro. E romano quem manda. Entende? E nesse período começa a diminuir-se o falar de Jesus e aumentar a falar de outros. Ou seja, de uma religião monoteísta, passa a ser politeísta uma vez mais. Então, Maria ganha mais voz, José ganha mais voz, São Pedro e São... Aí vai todos os santos que vêm entrando ali, entende? E até hoje a gente vê canonizações, canonizações aumentando cada vez mais o número de santos. E chega ao ponto que em muitos lugares nem se fala mais de Jesus. E este foi um movimento espiritual criado no momento em que Jesus vem trazer a luz. Muitos espíritos trevosos têm que se recolher. E aí depois, quando há saída de Jesus, eles voltam, né? Porque a energia de Jesus é muito forte. E aí eles voltam e criam a verdadeiro horror, que foi a Idade das Trevas, que nós vivemos ali principalmente chegando ao seu ápice na Inquisição, né? Ou seja, fatos históricos, o momento não comprovado. E o cristianismo volta, o primitivo volta a ressurgir com a palavra de Jesus de novo. Então, começaram a vir novas crenças espiritualizadas, espiritualistas, perdoem-me, e começam a trazer Jesus de volta para o cenário. Então, hoje o cristianismo volta a reinar de forma pura, aspas no pureza, entende? Aspas. Em relação a Jesus ser de novo centro, né? E não mais aquilo que havia aos seus redores. Então, nesse ponto a fé é muito prejudicial. Porque imagina assim, ó, e nós sabemos que na nossa sociedade ainda existe. Aqui, digamos que nós tenhamos quatro fés diferentes.